a galera o pessoal quiser entrar no clã o link estão no na descrição dos vídeos tá toda a live eu esqueço de falar isso aí nego ficando perguntando e agora tá mais fácil tá lá quem quiser só entrar aqui quem que eu vou caçar ali essa quem tiver mais fácil mas já jogando muito jesus ali oi esse meu irmão jogou muito também não quis não né não quis não né rauzito você me matou aquela hora filho agora eu tô puto com você velho agora você vem você vem que agora eu vou usar todo o poder do triple bye bye bird cara sem graça e agora você vem aí e agora você vem que chapuletada vai comer velho eu não vou jogar não se eu não jogar não vou jogar Veja o Diego aí, velho. Já foi um hard também. Ó, velocidade da luz. Eu estou diminuindo a velocidade para vocês enxergar, galera. Porque isso aqui é truque ninja, filho. Obrigado, healer. Boa noite, mano. Se me der coragem, eu vou fazer uma outra manhã. Vê se aparece, hein, cara. Valeu aí pela diversão. Vou até gravar esse score, porque o Raulzito sofreu ali, velho. Esse eu peguei na bronca, mano. Bicho tranqueiro. Que audácia. Tchau. 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 Tchau.